Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor João Salinas e eu estou aqui mais uma vez para falar de cinema. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo e se possível curta esse vídeo, se inscreva no canal, assim vocês ajudam a gente a produzir mais conteúdo. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Hoje vou falar do filme Morangos Silvestres, de 1957, do diretor sueco Ingmar Bergman. Então, vamos lá para o filme. Seguinte galera, a sinopse, a história básica do filme, a gente poderia chamar esse filme de um road move, porque assim como outros filmes que posteriormente receberam esse título de road move, esse filme se passa a maior parte do tempo na estrada. Por quê? O protagonista, o doutor Isaac Borg, que é interpretado pelo Victor Solström, no seu último filme, no último filme da sua carreira. O doutor Borg precisa viajar de Estocolmo até Lund. E ele vai fazer essa viagem acompanhado da sua nora e também de três jovens que ele vai encontrar no caminho e vai decidir dar uma carona aí para esses jovens. A gente poderia também considerar esse filme como uma espécie de drama existencial, já que o Borg já é bem idoso. No início do filme ele demonstra inclusive ser uma pessoa um pouco amarga, talvez um pouco cruel até. E ele vai questionar tanto decisões que ele está tomando no momento, na vida dele, como decisões que ele tomou no passado, né? E de uma certa forma também aonde a vida dele chegou. Então, antes de receber esse prêmio aí, né? Ele vai passar a esses questionamentos todos aí, né? Bom, a história se desenvolve, pessoal, a partir do fato de que na noite anterior a essa viagem que ele vai fazer para receber o prêmio, né? De doutor honoris causa, ele vai ter um sonho. Esse sonho, né? Vai ser um sonho que depois vai se tornar, ele vai ter outras vezes esse sonho, né? Onde é como se ele visse o próprio cortejo fúnebre, né? E ele se vê também morto. Uma hora no sonho, uma carroça derruba um caixão, abre-se a tampa desse caixão e é ele que está lá dentro. E ele ainda interage, acabou pegando na mão dele mesmo ali morto, né? Então, a partir desse sonho, né? Que ele vai ter aí na noite, que ele ia viajar, né? Na véspera da viagem, vai se desdobrar uma série de fatos, uma série de reflexões e mesmo de outros sonhos, né? Vão acontecendo a partir desse primeiro sonho que ele vai ter aí, né? Com ele mesmo, certo? E aí, acho que esse é um ponto forte do filme, galera, que daria para a gente destacar, assim, né? Porque esse filme lida muito bem, né? E explora bem a ideia da função dos sonhos, um pouco também do que a gente poderia dizer, né? Do que o psicanalista e psicólogo Jung, né? Carl Jung, acha também que é a função dos sonhos, ou seja, o sonho como uma espécie de aviso do seu subconsciente, um sonho como uma mensagem sobre aquilo que te aflinge de verdade, né? E o sonho também como uma ferramenta para buscar um equilíbrio, né? Ao longo do filme, o Dr. Borg, vai ter vários sonhos, né? Tem até uma hora que ele está na viagem, né? Ele não está dirigindo, ele dá uma debruçada assim, E, pá, tem outro sonho que já remete a outra lembrança, outra reflexão, outro pensamento, né? Então, dá para dizer, né? Que o Bergman trabalhou bastante essa questão do sonho, do subconsciente nesse filme. E, além disso, também tem um outro elemento aí presente no filme, que também é comum de outros filmes do Bergman. Esse filme é um filme também que, para a história de vida do Bergman, é um momento muito curioso, né? Porque ele havia acabado de lançar o sétimo selo, que já tinha uma boa recepção, mas ele ainda não estava muito bem de saúde, né? Ficou um tempo internado no hospital, tratando por nós no estômago, e foi no hospital que ele escreveu esse roteiro, né? Então, eu acho que o filme também, né? Além dessa questão do sonho, lida muito com a questão da infância e da adolescência. Explora muito esse mundo da infância, da adolescência, né? E, de uma certa forma, também, como a vida do protagonista dialoga com a vida dele na infância, né? Mas, óbvio que a gente pode extrapolar isso também para a nossa vida, né? Como a nossa vida de hoje, como onde a nossa vida está, dialoga com aqueles intuitos da infância, com aqueles sonhos da infância, e também com as decisões que a gente, tão cedo, começa a tomar na nossa vida, né? Então, é um filme bem profundo aí, nesse sentido, tá? É um filme muito premiado também, galera. Vários diretores famosos já deram sua opinião sobre o filme. Woody Allen já falou que é um filme muito bom. O próprio Scorses também já se manifestou, né? Então, é um filme que vale muito a pena assistir, né? Como eu falei para vocês, né? Finalmente, o Dr. Borg chega em Lund. Hoje, o desfecho do filme, né? Tende mais para uma ideia de equilíbrio e de que essa viagem, que é uma analogia da própria vida, né? Trouxe alguma coisa para o Dr. Borg. Fiz o Dr. Borg aprender alguma coisa nesse caminho. Então, nas últimas cenas do filme, o Dr. Borg tem um outro sonho com a infância, mas nesse momento ele já aparenta um equilíbrio maior. Já aparenta uma situação mais harmoniosa entre ele agora no presente e a sua infância, né? E também no desfecho do filme, o Borg vai refletir, né? Que apesar dele ser velho e já ter vivido bastante coisa, ainda há algo a viver, né? Ainda há decisões a serem tomadas, ainda ele dá alguns conselhos para o seu filho, para a sua nora. Ele também conversa, é bastante impactado pela companhia desse trio de jovens, né? Que ele acaba dando carona em algum momento na estrada. Então, o fim do filme tende a uma ideia de equilíbrio, de harmonia e de que de alguma maneira ele conseguiu tirar um bom resultado dessa viagem e da reflexão que ele fez, dos sonhos que ele fez. Bom, é isso meus amores. Espero que vocês gostem. Obrigado por acompanhar esse vídeo até agora, certo? Não deixe de comentar as suas dúvidas, as suas sugestões nos comentários aqui embaixo, beleza? Me siga também nas suas redes sociais, se possível. E um grande abraço e até mais!